Olá, meu irmão. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí O que é o que é o que é? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Não há nada mais nada. O que é o que é o que é o que é? Então o número de pessoas que ficam dessa, dizer que as pessoas sobre isso que elas são Gente, o número é que a gente tem um paciente. E aí, onde outros pensam que elas ficam com vocês. Eles, ao invés que um profissional, elas precisam de uma pessoa que eles chegam. Não tem resultado. Não tem medo. Eles pensam em paz. O que é o que é o que é? ... O que é o que é o que é o que é? Os caralhos não conseguem. Eles falam que o meu coração foi para o coração. Eles falam que o coração se desculpa. Eles falam que é um homem que não está até agora. Eles falam que não conseguem. O pessoal sabe que o pessoal pode sair de lá. Não, como eles falam do que o pessoal não conseguem. Os caralhos não estão ligados. Os caralhos não estão ligados. Os caralhos não estão ligados. Das é o que eu falo. Vocês têm um desfile de uma pessoa que você tem que ser um desfile de um dos títulos, mas não é o homem que se faz, mas eles têm um desfile de um desfile de um desfile de uma pessoa. Então, elas são morrinhas e não são as pessoas que nunca vão ser. Não é ou não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? que eu tenho que fazer, mas não consegui porque há muitos problemas de sua vida. E aí você vai dizer que eles estão sendo competent e que eles estão fazendo o seu trabalho e a cidade de Rogue-Hungi, e eles estão fazendo o Wayad e a gente tem que fazer. Quando eles ficam fazerem isso, eles fazem isso e eles fazem isso. Então a gente está pensando em um novo, depois a gente está na minha idade e está na cabeça para ele tente um Velho e a minha mãe, não é que se afrou na cabeça, Amém. Então, ele vai ser um exemplo de uma igreja cristiana. Agora, ele vai ser bem ouvido a nossa igreja, e, por exemplo, a igreja de um traço de sangue de um traço de uma igreja. O que é o que é o que é o que é? Não, você está me ensinando. Não, você está me ensinando. . . . . . . . . O que é o que é o que é? A partir daquele dia, ele estava tendo a ser um dos anos atrás. Agora, se você quiser, quando a gente já tinha que falar, o senhor disse que se tornou em inglês, os irmãos que eles estão com uma mãe de Mipá, eles eram os amados por aqui. Porque ele estava em Trasileiro. E eles não estavam em inglês, E a gente pode falar em inglês como uma localidade e a letra do centro divino. Quando a Letra do Estadio, a gente pode falar sobre os estafricanos. Néania, Uganda, Inyana, Sudan, essas são as chihilindras. Essa é a sua ordem que fala. em dia 16. Ele disse que a gente, quando lhe disse que nisso, era um grande o mesmo para o outro. Isso disse que nem ele foi uma bela. Depois ele disse que lhe disse que a você é uma amada que ele estava agora. Porque ele estava agora e ele disse que ela ia com seu esterrope. Depois disso, A gente vai continuar fazendo isso. Por isso, o vídeo que eu acho que é a seguinte, com o coração de Bapak. A Bapak, tem que ser muito mais fácil para nós. O coração de Bapak, o coração de Bapak. O coração de Bapak. O coração de Bapak é uma certa. O coração de Bapak, o coração de Bapak é um ataque e um ataque. O coração de Bapak é um ataque. A general, a general, a general, É isso aí. eu não queria perguntar, porque, neste ano, o que você vai falar sobre a política? Eu posso dizer que você pode fazer a melhorar o que vai fazer, mas não precisa fazer em relação a melhorar? Não, não. Eu não. Vou casa-me, você está aqui, porque eu não consigo fazer em relação. Não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? 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 O? 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 O O? O O? O O que é o que é o que é o que é? Let's get a defense force. Atum to bend below. Membate in a barabat. In a snowing. I want to get in our case. Nessa la mota. Kogo jam na kogo gander. Iyema to know. Kati. Kati. Didi if guy you talk girl. But I don't more. I own. And the. Me tell you. Bakala. Kese rawit. Brano Jula. And Bacha. Develi. Yeah. Well. Kese. Nats. Gere. A gente não deve falar sobre o comitê que faz isso. Não podemos falar sobre isso. Isso não pode falar sobre isso. Ele não действia muito. Se você gostou de falar sobre isso, você também vai dizer que ele não se pergunta. Eles conseguem-nos no momento. E todos os que eles não ajudam a dizer. E o que ele não faz isso? No domínio, tudo por exemplo, não se pode falar sobre isso. Estamos falando aqui. Isso é algo que temos. Eu vou fazer um vídeo para você. Você não vai fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso antes de você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Número Darlal Número Darlal Número Darlal Número Darlal O que é o que é o que é o que é o que é? Não exatamente disso, quando a gente falou que... 語riumos, nós vamos falar pelo negros ao longo da manhã... Ele significa que ele não consegue fazer isso. Como você quer dizer... Você pode dizer que ela não vai fazer isso... Ela não vai fazer isso... Quando ela, ela ainda deve, ela não vai perder a manhã. Ela não faz isso... Assim, ela deve ser deles... Então eu estou dizendo que... Que você está dizendo, vamos lá, tchau! O que é o que é o que é? eu e a que só, você vai fazer isso e eu estou sempre Ví-o, é o que eu estou dizendo? É muito bom Eu não sei o quê Eu estou dizendo a teoria, eu estou com a teoria Como o senhor vai falar com a Câmara de Tôr, o senhor vai falar com ele, o senhor vai falar com ele, o senhor vai falar com ele, você tem que entender o que vocês estão fazendo, você vai falar com a Dr. Gladius de Jemmerna ou vai falar com você? Você tem que tentar fazer isso? Sim, não é questão, eu tenho uma ideia de que eu fiz um vídeo, eu tenho que fazer isso, 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 E aí 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 E aí